Olá pessoal, iniciando mais um programa da tarde, agora a 18 horas e um minutinhos. Para vocês chegarem agora estamos ao vivo diretamente na nossa página no Facebook, previsão de chuva em Macaúbas hoje, caiu uma garoa aí no trecho, tempo fechou aí para esse lado de contendas, caiu uma chuvarada hoje à tardezinha, essas imagens é de hoje, hoje dia 4 de fevereiro de 2021, previsão de chuva, sol com alguns momentos de nuvens, rápido durante o dia e a noite, daqui a pouquinho a previsão, a previsão para hoje é de 8mm, daqui a pouquinho a previsão de chuva aí, para você que acompanha a gente, nossa página no Facebook, também vamos falar da BA, foi totalmente recuperada aí, trecho de Boninal, Amaira, e também falar do boletim epidemiológico da cidade e região, para você que chegou agora, estamos ao vivo diretamente na nossa página no Facebook, e se você não curtiu a nossa página ainda, é só no Facebook aí, vai lá, acesse lá, curta a nossa página e fique bem informado com todas as manchetes publicadas no blog Macaúbens Life, além das notícias da região, os nossos vídeos e as nossas lives na página do blog Macaúbens Life, página que cresce a cada dia, E para você ficar conectado, basta seguir a gente no Facebook, e pela página do blog Macaúbens Life, vamos falar da rodovia aqui também, uma rodovia aí que foi recuperada, é inaugurada hoje, pelo governo do estado da Bahia, você está acompanhando as imagens, lá do residencial Mármore Azul, novo residencial de Macaúbens, Bahia, para você que está chegando agora, boa noite, disse a sua mensagem aí, que logo mais no finalzinho do programa, a gente vai passar ela aqui para vocês, Alô minha gente, chegando já na sua tela, hoje nós vamos falar, sabe de que? Da rodovia aqui, que inaugurou, olá pessoal, boa noite, estamos ao fio diretamente da nossa página no Facebook, vamos passar para você aqui, em Boninal, o Rua entrega a recuperação de 196 quilômetros da BA 148 e novo ponto do saque, a obra de recuperação de 126 quilômetros da BA 148, que corta parte da Chapada Diamantina, foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, quatro, durante a agenda cumprida pelo governador Rui Costa, no município de Boninal, além da estrada, também foi entregue à população um ponto de serviços de atendimento ao cidadão saque, vimos fazer entregas importantes, como essa da estrada, uma obra que contou com um investimento de mais de 70 milhões, e é bom destacar que a Bahia segue sendo o estado brasileiro em investimentos, e vamos continuar trabalhando, afirmou o governador, partindo do encontro com a BR 242, passando por Boninal, Piatã e Abaíra, até chegar à cidade de Rio de Contas, a intervenção recuperou exatos 196 de 18 quilômetros, coordenada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, essa é infra, a obra contou com mais investimento de 73 milhões de reais, eita, mais investimento aí, vamos mostrar a foto dela aqui, essa aí, é a BA que foi totalmente recuperada, a rodovia 148, antes de construir junto à rodovia, consulte o Teto Barrafone, tem um contato aí, Boninal, Piatã e Abaíra, trecho totalmente recuperado aí, pelo governador do Estado da Bahia, para você chegar agora, estamos no programa da tarde, vamos passar diretamente aqui, para o boletim epidemiológico, da cidade de Macaúbas, mas é o de ontem, ontem, aí está ele na sua tela, vamos seguindo o caminho, notificados 68, descartados 6.144, aguardando resultados 43, casos ativos do município 25, laboratório 278, teste rápido 266, total de casos confirmados em Macaúbas 544, casos confirmados, últimas 24 horas 6, últimas alta por cura, últimas 24 horas zerado, internados 1 pessoa, ocupação de leite 20%, óbitos acumulados 2, óbitos por outra causa, duas pessoas, você pode, entrar em contato, pela central de atendimento ao Covid, pelo Telezap, 999-0445-35, 981-22-44-00, e 981-19-46-18, esse é o boletim, da cidade de Macaúbas. Passando para o comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde, comunica toda a população, confirmação de 6 casos positivos, de Covid-19, em nosso município, sendo confirmados, por meio de teste rápido, esse é o de ontem, dia 3, informamos que um paciente, encontram-se internada na UPA, com o quadro estável, os demais pacientes, apresentam sintomas leves, encontram-se, em isolamento domiciliar, os mesmos estão sendo monitorados, juntamente com seus contatantes, esse é o boletim, de Macaúbas Bahia. Passando para o outro boletim, também da região, oiça, esse faz e risa, com o Macaúbas, é o de ontem também, cidade de Caturama, o boletim coronavírus, casos notificados, 686, casos suspeitos, 2, isolamento domiciliar, 2, hospitalizado, zerado, casos descartados, 547, aguardando o recoleta, duas pessoas, casos que aguardam resultado, zerado, caso confirmado, 137, ativos 16, curado, 118, total de óbitos, 3 pessoas, esse é do, Covid-19, da cidade de, Caturama, que é um comunicado, e da Secretaria, a Secretaria Municipal de Saúde, de Caturama, comunica, a confirmação, de 4 casos, para Covid-19, em tempo, informa, a cura, de 3 casos, confirmados, anteriormente, para Covid, um dos casos, suspeitos, que aguardava o resultado, RTCPCR, testou negativo, para Covid, todos os casos, suspeitos, e os casos, confirmados, ativos, estão sendo, monitorados, pela equipe, de saúde, A Secretaria de Saúde, reforça, sobre a importância, em lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, e evitar aglomerações, é o que todo boletim, deve constar, hein? Passando para Ibipitanga, é o de hoje, atualizado, ao meio dia, casos notificados, 1.652, casos confirmados, 428, segue o mesmo, hein? 179, RTCPCR, 249, testes rápidos, 419 curados, ativos, 4, óbitos, 5, pacientes hospitalizados, 1, transferido, 1, leitos ocupados, 25%, isolamento domiciliar, 3, descartados, 1.224, aguardando o resultado, está zerado, casos monitorados, 59, dispensados, 2.890, passando para outra cidade, essa cidade é de Ibotirana, esses dados, é o de ontem, às 21 horas, casos notificados, 1.142, casos negativos, 307, casos positivos, 820, casos ativos, 57, casos recuperados, 748, casos em análise, 13, casos em monitoramento, 156, e óbitos, 18 pessoas morreram em decorrência ao Covid-19, na cidade de Ibotirama. Para você que chegou agora, estamos ao vivo, diretamente na nossa página no Facebook, passando agora para a central de comando e controle da saúde do Estado da Bahia. Total de casos confirmados na Bahia de Covid-19 é de 599.435, laboratoriamente, 330.954, confirmados testes rápidos, 251.893, total de casos ativos aumentou, subiu para 13.033 casos ativos de Covid-19. Total de óbitos, 10.255, total de casos recuperados, 576.147. É importante falar também da ocupação de leitos no Estado. Enfermaria adulto, total de vagas 994, ocupados 536. Taxa de ocupação 54%. Enfermaria pediátrica, total de vagas 47, ocupados 26. Taxa de ocupação 55%. UTI adulto, total de vagas 1.018, ocupados 753. Taxa de ocupação 74%. UTI pediátrica, total de vagas 35, ocupados 19. Taxa de ocupação 54%. Eita! Sotaque aumenta, gente. Coisa está feia. Passando para o acompanhamento da cobertura vacinal na Bahia, total de doses de vacina distribuídas, primeira dose 351.270. Total de doses de vacina aplicadas, 231.435. Pacientes percentual e doses aplicadas, primeira dose 65,9%. Vamos... Aqui tem um... Aqui são os municípios com as populações, mas da próxima vez, vou tentar encontrar o de Macaúbas, fica por aqui assim, entendeu? Aí nós vamos tentar localizar o de Macaúbas, que fica aqui... Aqui é Maracá, Manoel Vitorino, Bicoara, Rio de Conta, Livramento, Agorreal, Cateter, Riacho de Santana, opa! Macaúbas! Macaúbas vacinada, 543 percentual aplicadas, dose primeira dose, 59,7%, total de doses distribuídas, 910 doses distribuídas. Aqui está dizendo no mapa do acompanhamento da cobertura vacinal, hein? E aqui você pode acessar aí, pelo bi.saudo.ba.gov barra transparência vacinação e olhar aí a cidade de Macaúbas, ver a quantidade de doses aplicadas e o percentual que já foi aplicado, entendeu? Aí basta verificar direitinho aí e acompanhar. Aqui, ó. Achei. Macaúbas 910 doses distribuídas, doses aplicadas, 543, aqui percentual de doses aplicadas, 59,7%. É o gráfico aqui do acompanhamento da cobertura vacinal da Covid-19 do Estado da Bahia. Passando para o Brasil. O Brasil registra total de casos de Covid, 9.339.420. Total de mortes aumentou para 227.563. Total de doses aplicadas no Brasil, 2.521.704 doses já aplicadas no Brasil. Falando de Covid, a taxa maior de crescimento é em São Paulo, aumentou em 1.807.009 casos de coronavírus e passou para 53.704 mortes, infelizmente, no Brasil. E agora? Clima Tempo! Eita, nossa! Bom, vou passar aqui. Tem dois dados aqui. Eu estou com um dado no celular que está dizendo uma coisa e aqui está falando. Primeiro vou falar isso aqui, né? Vou colocar aqui na sua telinha. Vamos falar até hoje. Clima Tempo, Macaúbas, Bahia. Previsão para amanhã, dia 5, hein? 20 milímetros de chuva, 90% de chance de vento, 13 km por hora, umidade relativa do A37, mínima máxima 84, sol a nascer a 5 horas e 46 minutos da manhã de o dia 5. Aqui nós temos uma previsão. hoje, dia 4. Hoje, dia 4. Sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Hoje a previsão era de 8 milímetros de chuva, 83% de chance de chuva. Aqui, amanhã, sol e aumento de nuvens. De manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. Deixa eu ver a possibilidade aqui. Estou acompanhando aqui pelo celular. 20 milímetros, como eu falei aí. Dia 6. Aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. Dia 6 é 15 milímetros de chuva, hein? 90% de chance de chuva, dia 6. Dia 7 também tem previsão de chuva, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. 8 milímetros de chuva, 90% de chance de chuva, dia 6. Dia 8 também tem possibilidade de chuva. Eita, a semana aí segue de chuva, hein? 10 milímetros de chuva, dia 8. 90% de chance de chuva. Vamos ver se tem mais. Dia 9, até dia 9, tem chance de chuva aí. Sol e aumento de nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. 12 milímetros de chuva, dia 9. 90% de chance de chuva, hein? Até dia 9, a chuvarada aí. Aí, 10, 11, 12. Está dizendo aqui no clima, tempo. Acesse pelo celular, hein? Previsão do tempo para Macaúbas. Clima, tempo até de 11, do dia 10, 11, 12. Não tem previsão de chuva nesses dias. 14. Aí, vem uma previsãozinha de chuva lá para o dia 15, 16, 17, 18. Começa de novo, hein? Deixa eu ver aqui, dia 15. Dia 15, 1 milímetro, ó. É esperança. 2 milímetros, começando. A outra temporada de chuva está chegando aí, hein? Eita, vem muita água aí. Prepare-se o guarda-chuva, pessoal. Clima tem previsão de chuva em Macaúbas e região. Para você chegar agora, estamos ao vivo, dando encerramento do nosso programa da tarde. Você que deixou o seu comentarizinho aqui, daqui a pouco vamos ler ele. Tem algo importante aqui também, que nós não falamos sobre o nosso blog Macaúbens Life. Um dos blogs mais acessados da região sul-oeste da Bahia. Aí você pode encontrar ele aí, ó, na internet, minha gente. Aí está ele aqui. Blog Macaúbens Life. O blog mais acessado aqui do Vale do Pará-Mirim. É só você clicar aí, ó, Macaúbens Life e acessar o blog. Pelo Google. Acesse aí o blog mais acessado do Vale do Pará-Mirim. E você ficará conectados com as manchetes da nossa região. Região sudeste e sudoeste de toda a Bahia. Região oeste da Bahia. Do sul da Bahia. Sudoeste baiano. Região centro-sul, baixo-sul, recôncavo. Então, todas as regiões. Região norte também a gente publica. Todas as regiões. E além das matérias, além que saem em outros estados do Brasil. E também da cidade de Macaúbas. E região aqui do Vale do Pará-Mirim. É só acessar aí www.macaubenslife.com.br É o blog mais acessado do Vale do Pará-Mirim. Macaúbens Life. Finalizando o nosso programa de hoje. Vamos ver os comentários do pessoal aqui. Que sempre deixa os comentários. Pedro Alves. Boa noite, Anil. Estamos assistindo de São Paulo, bairro do Limão. Zona Norte. Raimundo Rodrigues. Boa noite. Macaúbas. Theo Araújo. Boa noite. Antônio Domingues. Onde? Essa rodovia. Eita. E Boninal, hein? Trecho aí de Boninal foi inaugurado aí hoje. José Neuza da Silva Souza. Boa noite a todos. De Macaúbas Formosa, Goiás. Neuza Jesus. Boa noite. Solange Lourenço. Boa noite. Neuza Nívia Maria. Boa noite. Valda Silva. Boa tarde. Pedro Alves. Boa noite. Mandar um forte abraço aos primos Debinha, Lurdinha, Diego, Fábio, Lana e Miriam. Todos vocês também. A todos. Boa noite. Fim com Deus. Está chegando o final de semana aí. Gente, se cuidem. A todos, muito obrigado pela audiência. E até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri